Música Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bem-dizei o seu nome, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado. Amém. 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 Amém.